Eu estou gostando muito daqui, eu agradeço a diretoria por todas as mudanças muito legais que eles fizeram e espero que tenha mais, eu queria que tivesse mais dias de colônia. Está sendo muito legal, eu estou gostando muito, a gente está se divertindo muito, eu queria dizer parabéns para quem organiza a colônia de férias aqui do Monte Livro, porque sempre é muito bom vir, 100%. Eu amo aqui porque a gente brinca bastante, sempre tem alguma coisa para fazer e é tudo muito legal. Eu quero agradecer a comissão da organização da colônia que está muito boa, algumas atividades estão muito boas, é assim, esse tempo livre que eles dão para a gente se divertir, tipo jogar futebol, ir nos brinquedões, jogar bet, está muito boa a colônia. É muito bom porque a gente se diverte e aprende ao mesmo tempo e está sendo muito legal, a gente pode recriar coisas, fazer esporte e a gente aprende se divertindo, então é muito bom isso. Oi, eu gostei muito da colônia desse ano, é muito divertido as brincadeiras, tudo. Eu gosto do último dia da colônia que é quando a gente se fantasia ou vem de pijama para a colônia e o importante é se divertir. Bem, aqui hoje na colônia de férias 2019 do Clube Monte Livro, eu tenho o maior prazer de estar mais uma vez com o nosso presidente, doutor Nadine Cury. Doutor, sucesso absoluto, colônia de férias super animada, as crianças desde 5 anos até 14, 15 anos. 14 anos. 14 anos. Conta para a gente mais o sucesso, doutor. Graças a Deus, né, e a criançada está gostando. Com o café da manhã, com o almoço e o café da tarde, tudo incluso, fica aqui praticamente o dia inteiro. Então, além de ser um alívio para os pais, eles vêm aqui e se divertem. É, fica quase uma semana, né, doutor? Uma semana. É, de terça a sexta, é. Mas está muito bom, vale a pena. A alegria deles contagia a gente. Então, eu acho que é por aí. A gente vai continuando fazendo isso aí. Doutor, e eu tenho conversado com alguns depoimentos de algumas crianças que estão aqui, que o pessoal está vendo em casa, elas estão adorando, gostando muito, parabenizando também a sua diretoria pelo trabalho de vocês e que teve muitas mudanças também na colônia de férias. É, fizemos algumas alterações e eu acho que foi para melhor. Mas eu acho que todo mundo, porque a gente sente, está contente. Não só os filhos, mas a gente ouve também os pais comentarem. Então, isso é muito importante, é o que a gente quer, o associado contente. Doutor, agora eu estou vindo aqui no final de semana, o clube está realmente lotado, associado, está voltando em peso para o clube e é muito bom estar aqui e não ter um quiosque mais vazio. Isso aí é muito bom. Não, graças a Deus. O clube começou a voltar a ser frequentado, como lá nos tempos antigos. Isso é bom. O sócio paga, tem que vir. Se não, a mensalidade dele vai ficar cara. Então, não adianta nada ser sócio. Você é sócio, você tem que vir. Na academia, na hidro, no... No esportes. Todos os esportes que o clube tem. Então, o associado tem que vir. Maravilha. Agora, o próximo evento que a gente vai estar vindo aqui, já é o carnaval, doutor? Não, nós vamos ter verão ao vivo. Ah, o verão vivo. É, vai ter dia 27 de janeiro, começa o verão ao vivo. Dia 3 de fevereiro e dia 10 de fevereiro. E no dia 16, que vai ser o grito. O grito do carnaval. É, para ver se a gente levanta de novo esse carnaval que no clube está morto. Sim. Vou tentar fazer de tudo esse ano, para tentar levantar o carnaval. Eu acho que parece, deve dar certo. Mas o verão vivo está super bem assim, falado. Junto com o Furlan, que vai estar junto com a diretoria, organizando. E a gente tem só que parabenizar. É mais um verão vivo que vai ter aqui no clube, voltando desde a sua época. Isso, ela foi implantada na minha gestão e acabou minha gestão e acabou o verão. Agora vamos implantar de novo. Na época foi bem sucedido, né? Espero que continue até para melhor. Com certeza. Vamos torcer. A gente se vê então no verão vivo. Com certeza, com certeza. Bem, agora vamos falar com o nosso diretor aqui do Clube Monte Líbano, do Clube de Campo, com o Márcio Issas. Márcio, fala para a gente um pouquinho deste evento, colônia de férias. Mais uma vez a gente está aqui, a segunda colônia que a gente está conferindo. Sucesso absoluto, né? É, esse ano foi 500 inscrições, né? Como sempre, é uma data já especial, onde as crianças têm a oportunidade de ter o entretenimento, juntamente com o esporte, com monitores, com refeição de primeira. E é muito bom isso, porque também os pais descansam um pouco. Com certeza. Eu falo assim, que uma colônia é super divertida, eles estão super animados, contentes. E pedem o quê? Ah, não tem jeito de fazer, mais dia, você vai ver depois nos depoimentos. De tanto que eles estão felizes aqui, isso é muito bom, né? É, é legal. É importante isso aí, a confraternização entre as crianças, esse entendimento entre os pais, os monitores. E você só vem agradecer o clube. E eu quero também dar os parabéns a toda a diretoria e a vocês que estão fazendo a cobertura. Obrigada. Estamos sempre aqui presentes para conferir o que há de melhor em São José do Rio Preto, que hoje a gente só pode falar, Clube Monte Líbano. Glamour, esporte, divertimento para as crianças. Isso aqui é uma coisa que tem que permanecer e sempre vocês estão dando prioridade ao que há de melhor. É, lembrando também, associado, que dia 3 de fevereiro é o início do dentinho. Esse ano vai ter dois dentinhos, né? É um fato inédito para o clube também. Com quase 600 crianças. E no dia 10 de fevereiro, o início do dentinho de ouro com 600 atletas. Nossa, que maravilha. Bom, o esporte está assim. E vai ter peteca, bola queimada, tudo o que há de melhor no clube, né? Sim, o verão vivo também. Começa no dia 26 a parte esportiva e no dia 27 os eventos. Opa! Então, toma aí. Vai ter corrida, né? Vai iniciar com uma corrida? Sim, vai ter futebol, né? A inauguração das quadras de futebol e vários esportes. Estaremos aqui, hein? Vamos conferir, Fernanda. Obrigado, obrigado. Tudo de bom. Fica com Deus. Eu adorei essa colônia. E, bom, a comida daqui também eu gostei. Dos shows que tem também são muito legais. E os monitores são ótimos. São as pessoas que importam as pessoas. Umas pessoas, tipo, hoje eu quisem querer quebrir meu crachá. Nem era meu monitor. Eu quero falar, consertou. Ele pensou bastante na gente. São muito bons eles. Está de parabéns. A comida também é ótima. E essa colônia está sendo muito boa. A colônia é muito boa. Tem várias brincadeiras aqui. E a gente se diverte muito. Faz muita amizade. Bem, estamos indo embora dessa colônia maravilhosa. Começando 2019 com muita energia. Com essas energias maravilhosas dessas crianças do Clube Monte Líbano. E a gente vai ficando por aqui. Mas... Até a próxima! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri